Música Dolores Aveiro recorreu ao Instagram para desejar uma boa Páscoa a todos os seguidores e aproveitou para deixar um conselho Bom domingo de Páscoa, fiquem em casa para bem de todos e escreveu a matriarca da família Aveiro na descrição de uma fotografia sua Desde logo, os internautas desejaram também eles um bom dia à mãe de Cristiano Ronaldo Dona Dolores, uma Santa Páscoa para si e para os seus Apesar dos dias difíceis que vivemos, que a alegria e o amor nos aqueçam a alma Cumprimentos cordiais, com muita estima e consideração e escreveu um seguidor Feliz Páscoa para você Boa saúde para você Acrescentou outro Cristiano Ronaldo também não deixou de assinalar a Páscoa nas suas páginas das redes sociais onde partilhou um retrato da família Com uma fotografia tirada durante o almoço foi assim que o craque português desejou uma boa Páscoa a todos os fãs Desejamos a todos uma Páscoa feliz E escreveu na legenda da fotografia em que aparece ao lado da companheira Georgina Rodrigues e dos filhos Alana Martina, os gêmeos Eva e Mateu e ainda Cristianinho E aí